Fala galera, mais um videozinho aí galera, hoje a gente já tá desmontando aqui o polo, o cliente tá vindo aí galera pegar um monte de peça aí da parte da frente aqui, capô, farol, certo, para-lamas, certo galera? Os clientes tá vindo pegar aí, a gente tá terminando de desmontar aqui, já se peço que o cliente tá vindo pegar beleza galera? Mais um videozinho aí galera, nosso canal, certo? A gente sempre prezando aí pra entrega aí do cliente aí galera, primeirinha aí as peças aí, farolzinho zeradinho, certo? Parte das peças aí de lataria aí galera, sempre primeirinha, só o para-choque que tá danificado, certo? Mais um, a grande parte das suas outras peças aí tá primeira, certo galera? Mais um videozinho aí, e é isso aí galera Deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, certo? E a gente sempre postando um video aí, sobre nossos produtos, umas peças reutilizáveis em perfeito estado de condição, tá? De funcionamento e reutilização De funcionamento e reutilizáveis em perfeito estado de condição De funcionamento e reutilizáveis em perfeito estado de condição De funcionamento e reutilizável em perfeito estado de condição De funcionamento e reutilizável em perfeito estado de condição De funcionamento e reutilizável em perfeito estado de condição